sobre alfabetizar as crianças ao final do terceiro ano. A meta do PNE, que não vai ser cumprida, né? É evidente que o PNE que termina esse ano, 2024, várias metas em relação à alfabetização não serão atingidas. E por quê? Acho que a pergunta que a gente faz do ponto de vista histórico-crítico é por que as coisas acontecem. Então, acho que o Saviane tem um texto que eu gosto bastante sobre a materialidade do trabalho educativo. O trabalho educativo precisa de condições materiais para se realizar. Então, quando se estabelece uma meta, queremos que todas as crianças ao final do terceiro ano saibam ler e escrever. Ótimo, né? Há essa discussão se é no final do segundo ano, no final do terceiro ano. Para mim, não importa. Se chegou no final do terceiro ano, todo mundo sabe ler e escrever, está ótimo. Agora, quando se estabelece a meta, tem que criar condições materiais para que ela se efetive. Então, essas condições não são dadas, em geral. Então, aí você vê, por exemplo, na rede estadual, que eu acompanho um pouco mais. E nas redes municipais não é tão diferente, mas na rede estadual é mais grave. Tem uma rotatividade de professores enorme. O Estado de São Paulo mudou os critérios e está mudando os critérios de atribuição de aula de uma maneira... Parece que é para provocar um caos, não sei. Não estou julgando, mas... E aí o que acontece? A escola que eu tenho o projeto, todos os professores de anos iniciais saíram. De uma vez. Dez professores. Vieram dez professores novos. Alguns, a maioria, nunca tinha alfabetizado. Então, a escola teve que começar a prepará-los, trabalhar, etc., etc. No ano seguinte, eles já estavam mais ou menos... Então, conseguiram ali se estabilizar. Mudou tudo de novo. Os dez foram embora e vieram outros dez. Então, nessas condições, como é que você vai cumprir uma meta como essa? Fica muito difícil. A gente não tem, de modo geral, nas escolas, a figura do professor auxiliar, que na alfabetização seria muito importante, porque as salas são numerosas. Ou você reduz o número de alunos, ou você coloca alguém para ajudar. Está certo? Numa sala de alfabetização, a gente nunca deveria ter mais que 20 alunos. É o máximo para você trabalhar com razoável qualidade. Mas quando você coloca isso, ah, não tem dinheiro. Bom, então, a meta não vai ocorrer, porque não tem dinheiro para ela acontecer. Não tem projetos quase de reforço escolar. Então, a criança começa a ter dificuldades para se alfabetizar, ela é abandonada à própria sorte. Não tem um programa. Alguns programas depois vão tentar remediar fazendo a recuperação. Eu estou trabalhando na escola com o projeto de recuperação das crianças. Agora, a recuperação chega tarde, porque ela chega quando a criança já está, às vezes, terminou o terceiro ano, não aprendeu a ler, aí ela vai para a recuperação. E esses projetos de recuperação são muito precários. É a mesma professora da sala de aula, com o mesmo material didático, com a mesma abordagem teórica, e quer que o resultado seja diferente. Você faz o mesmo e quer que o resultado mude. Então, nessas condições, não tem bola de cristal. Mas, se isso não mudar, nós vamos entrar no PNE 2025, 2035, e essa meta não vai ocorrer. Porque meta é uma ideia. Para a ideia se transformar em realidade, isso é de condições materiais. Isso é fato. E não adianta a gente ter de versar, dizer, ah, não, a vontade política. Não tem vontade que substitua o poder material. Precisa ter dinheiro, se investir. Se não se investe, não vai acontecer. Então, eu arriscaria dizer que não vai acontecer.